O ex-primeiro-ministro paquistanês, Hiram Khan, foi condenado a três anos de prisão por corrupção. Em causa está um processo de ocultação de bens recebidos enquanto liderava o governo. Khan, primeiro-ministro até abril de 2022, não compareceu à audiência, tendo o juiz ordenado a detenção imediata do ex-chefe de governo, ordem que já foi cumprida pela polícia paquistanesa. Desde que foi afastado o poder em abril de 2022, Hiram Khan foi alvo de mais de 150 processos judiciais.